Na Zona Leste, um ciclista sofreu ferimentos graves depois de ser uma mulher, depois de ser atropelada por um carro. A nossa equipe de reportagem esteve lá e as informações agora na tela da tribuna. O atropelamento foi no cruzamento da rua Cegonhas com Uruguaiana, no bairro Iririú. Segundo testemunhas, o motorista realizava uma conversão quando colidiu na ciclista. Ela foi arremessada e bateu a cabeça no parabrisa do veículo. Os bombeiros voluntários prestaram atendimento, já que a vítima teve ferimentos graves. Teve escoriações de membros inferiores e um TCE que chamou bastante a atenção. Um TCE moderado, mas com uma grande perda de sangue. Isso chamou a atenção do pessoal. Ele está sendo salvos cuidados ao R60 e será encaminhado ao hospital de referência.